Ladies and gentlemen, passengers of the Fight 420 Welcome to Fortaleza, the best place in the world for you to get shot in the head Silasciai, diga pra mim pai Por que que aceitamos a vida dentro desse sistema que nos trai Dinheiro vem e vai, as vadias suga e sai E no final do dia sua máscara só cai Vivendo a ilusão, perdido no mundão Com a faca entre os dentes e uma arma na minha mão Com a velha sensação, de pizza e não tem chão Minha mente é a única prisão Cuidado pra tu não pisar do lado errado Os monstro vem calado E a gente pega o medo e faz dele nosso aliado Você aí atrás do gradeado Medo de andar na rua e virar churrasquinho de gato Trinta pra um veio pra somar E quem olhar pra gente vai ser rápido a julgar Quem quiser falar pode falar Eu vou continuar meus corre, eu tenho dinheiro pra ganhar Os inimigos mais perto que os amigos Coceira nos ouvidos Se o papo é torto a gente só resolve ele com tiro amoroso e dá um grito Mantendo o ciclo fechadão pra proteger a mulher e os filhos Só fecho com a nata da passagem E os originais tramando a nossa gangueiragem Mas mato é porque tu anda Assim nós taca fogo no green E as minhas choc ratchetzelas Simbally dom-dom Simbally dom-dom It's on quiet... It's Kingston As minhas choc Simbally dom-dom Simbally dom-dom It's a quiet... It's Kingston Todo te olhando por cima do ombro Esperando o próximo confronto Aqui só tem guerreiro, aqui só tem monstro Isso aqui é Fortaleza Town, neguinho E a trinta vai ouvindo pra fechar o encontro Dei! Tchau!